Quem é melhor, Vinícius Júnior ou Neymar? Vinícius Júnior completou 5 temporadas na Europa em alto nível, mas qual deles é melhor? Você vai ficar sabendo agora. Antes só vou pedir pra você dar aquela moral, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias. E o cálculo pra ver quem é melhor é bem simples. Gols, jogos e assistência. Vamos ver quem é o melhor. 5 temporadas do Vinícius Júnior contra 5 temporadas do Neymar. Vinícius Júnior tem 204 jogos e 55 gols com 45 assistências. Já Neymar tem 216 jogos, 131 gols e 114 assistências. Lembrando que é as 5 temporadas do Vinícius Júnior e as 5 primeiras temporadas do Neymar. Por esses números dá pra gente ver quem é o melhor. Mas o Vinícius Júnior ainda tem um bom tempo de carreira. O Neymar também tem um tempinho aí. E pra você, quem é o melhor? Vinícius Júnior ou Neymar? O que é isso? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer a fila pra você, né? Obrigado.